Próximamente Olha Vou averra falar Está andando embora Tá acabando Vou decimular Espera que você vem Vira o costanejo agora Pode subir? Você vê que vai gastar um tiro Tem hora que ela dá um tiro Só alegria Olha Contagem em cumes, quatro cilindros Olha Olha Agora tem que valer uns 90 mil agora Vai, cara Vai, tá vendo? Só nem buzinar Vai respeitar na rua agora Olha aí, reto Olha que coisa louca, cara Olha como é tia que eu tô dizendo Viu? Ficou louca, hein? Ficou na hora Aí, Beto, olha aí Chique, né? Com a sua carreira É, você vai lá pra Bahia, né? É Vamos ver se canta agora Vai Olha que coisa louca Aí sim, né? Vai, caralho Vai na vira ali, ó Dá um tiro mesmo, hein? É Essa aqui ficou louca, né? O bagaginho vai aprendendo, né? É Aumentou agora, você viu? Aumentou Não dá força, não Vai Só tirar o pé da faz, viu? Olha, não tô nem rodeado, hein? Tá ficando queixou de carro aqui Só o ouro, hein? Só o ouro, hein? Vamos ver a parada agora Aumentar agora a parada, quer ver? Vai Aí sim Aí sim Aí sim Obrigado aí, ó É nóis Chique Um abraço pra galera aí Tudo, irmão? Pra vocês aí Tá ficando queixou de carro